Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NSFootball. Seguinte, hoje a gente vai falar sobre o top 10 melhores atacantes do Brasileirão dessa edição 2023 até o momento, tá? Então a gente tem coletado os dados até a 15ª rodada, a gente tem tratado tudo e agora a gente vai apresentar para vocês esse top 10 imperdível, tá bom? Lembrando vocês, quem entra nesse top 10, entram jogadores que tiverem cumprido pelo menos 60% do tempo em campo, tá? Ah, Iago, faltou tal jogador que eu acho que ele é genial. Talvez ele não tenha cumprido 60%, tá? Então, faltou alguém? Deixa nos comentários quem você acha que faltou e aí eu confirmo para vocês se tem ou não 60% do tempo na competição, beleza? Vamos agora à nossa querida estafeta, né? Como diria o pessoal, da TNT Sports. Temos aí o nosso top 10, né? Nossa prateleira, né? Basicamente, não, na cópia dos caras, não tem o que fazer. Faz parte da vida, faz parte de copiar. Então é o seguinte, o que a gente vai fazer? A gente vai passar um por um, tá? Vocês podem ver que estamos divididos aí em 4 níveis. O nível ouro é só o primeiro, tá? O nível prata, o segundo e o terceiro. O nível bronze, do quarto até o sexto. E do sétimo ao décimo. Ali, completando o nosso top 10 ali na última linha em azul, beleza? Então vamos lá. Primeiro jogador a entrar neste top 10 em décimo colocado. Ele, Luciano do São Paulo, entra como décimo colocado neste ranking, tá? Nona colocação, vamos para ele. Gabriel Barbosa, o famoso Gabi, gol. Gabriel, gol. Entra na nona colocação, tá? Na oitava colocação, temos ele, Robson do Coritiba, tá? Então temos mais um atacante agora do Coritiba. E temos ele também, Marcos Leonardo dos Santos, entrando aí, fechando esses 4 primeiros. Então o que a gente pode entender em alguns pontos? Até agora entrou jogadores, basicamente, que jogam mais centralizado no cena, sendo um pouco mais móvel, mas entram mais os jogadores mais centralizados. Caso do Gabriel, do Robson, até mesmo do Marcos Leonardo. Então os dois primeiros ali que entraram, né? Luciano e o Gabriel Barbosa acabam se mexendo, se movimentando um pouco mais. A gente vai falar disso um pouco mais para frente, tá? Iniciando ali a terceira parte da nossa prateleira, temos Caleri, toca no Caleri, que é gol. Feito dois gols nesse final de semana contra o Santos. E Davidson aparece na quinta colocação desse Top 10 Brasileirão, tá? Davidson tem tido boas notas. Vem me surpreendendo, confesso para vocês, as notas que o Davidson vem gerando, mas vem marcando gol constantemente. Vocês podem ver aí nos noticiários. E isso vai acarretando que ele vai subindo nessa prateleira. Tá na quinta colocação, Caleri aí na sexta. Tá talvez aí a primeira polêmica aí, depois a segunda, né? O Robson à frente do Luciano e do Gabigol. Agora temos Davidson à frente do Caleri e do restante, né? Até agora apresentado. Vamos a ele. Quarto colocado para Vitor Roque. Temos aí o jogador do Atlético Paranaense, já esperado, né? Talvez alguns esperassem até uma posição mais acima, mas a princípio quarta colocação para ele. Terceira para Roger Guedes do Corinthians. Aparece já na terceira colocação. Quem acompanha aqui o canal vai saber já o trio ali da frente, né? Basicamente. Mas o Roger Guedes começou como o melhor jogador do Brasileirão e foi caindo junto com o Corinthians, tá? Então o Corinthians foi apresentando maus resultados. No começo o Roger Guedes conseguia manter, mas ao longo do tempo foi caindo. Em segundo, tá Robson aí, mas é Eduardo Sacha, tá? Foi só um erro de copia e cola na parte de baixo da tabela, mas é Eduardo Sacha. E na liderança temos ele, Tiquinho e Soares. A gente vai passar agora, enquanto vocês observam aí, a gente vai passar agora para o perfil de cada um, tá? E aí a gente vai trazer uma novidade para vocês dentro desse perfil, que é o entendimento também das posições desses jogadores, tá? Então vamos lá ao primeiro perfil, que é do quinto colocado. A gente vai fazer o perfil dos cinco primeiros, tá? Se a gente começou com o 10, agora a gente vai direto para os cinco primeiros. E o quinto colocado foi justamente o Davison. O overall 73, ele vai se destacar muito. Pela taxa de conversão, não é das mais altas, mas também não é das mais baixas, tá? Finaliza pouco, até porque o Cuiabá acaba finalizando menos do que boa parte das outras equipes, então acaba respingando também no jogador, mas ele é muito participativo do jogo. Então ali você tem uma boa taxa de passos, tem uma boa taxa de recuperação, ou seja, ele está ali constantemente auxiliando. E é um jogador muito interessante, principalmente para essa equipe do Cuiabá. Um jogador muito interessante para as equipes de meio de tabela, que vai brigar ali pela parte de baixo da tabela. Então é um jogador muito bom overall 73. E aí um pouco do que a gente fala de grande grau de participação. Perceba como esse é o mapa de calor do Sofa Score dele, como ele vai dar um mapa basicamente metade do campo à frente, tá? Então assim, essa metade que a gente está conseguindo ver aqui na tela, essa metade aqui é a parte ofensiva do campo, e ele acaba tendo bons pontos de atuação pelos três corredores, seja o corredor esquerdo, direito ou central. Então ele acaba tendo boa participação. em ambos, nos três corredores e principalmente acaba participando bastante do jogo para a equipe do Cuiabá, tá? Na quarta colocação, temos ele e Vitor Roque, overall 74. Temos um jogador com menos participação na fase defensiva, mais um jogador com uma participação muito boa na fase ofensiva, na taxa de conversão de passe para chute, ou seja, encontrar os companheiros dele para a finalização. finaliza mais do que o Davidson, a gente já tinha visto isso agora, e também tem uma taxa de conversão um pouco maior, tá? Ou seja, acaba desperdiçando algumas oportunidades de finalização, mas também é um jogador muito novo, né? Não dá para cobrar que esse jogador seja o melhor do Brasil no atual momento jogando no Atlético Paranaense, tá? Então assim, há uma característica de modelo de jogo da equipe, há uma característica que vai acabar acarretando no comportamento desse jogador, mas principalmente a gente tem aí uma característica de um grande jogador até pela idade, tá? Estamos falando aí do overall 74, quarta colocação para ele, e o mapa de calor dele, pode ver que está mais centralizado, mas principalmente, de novo, é um jogador que distribui muito bem as ações, que é um jogador que vai participar muito da fase ofensiva da equipe do Atlético Paranaense, principalmente ganhando espaço, ou seja, progredindo com a bola pelo campo nas principais áreas ofensivas. Então, um ponto importante para a gente explicar, e eu vou usar essa parte aqui do Victor Rocha para a gente poder explicar, deixa eu ver se eu consigo uma caneta que eu consigo desenhar. Se o goleiro está aqui, por exemplo, ele tem todo esse caminho aqui que a bola pode vir a percorrer, tá? Quando o jogador recebe essa bola, por exemplo, que o Victor Rocha recebe aqui, por exemplo, ele tem menos área para percorrer. Então, quando a gente fala, por exemplo, que a taxa de progressão, ela acaba sendo maior para outros e menor, por exemplo, o Victor Rocha, que tem o 0,5, não quer dizer que as ações dele não progridam no campo, mas quer dizer, basicamente, que ele tem menos campo para progredir, tá? Então, basicamente isso. Vamos a ele, Roger Guedes, overall, também em 74. Temos aí um jogador que chuta menos, que converte um pouco menos, mas que participa muito na fase, tanto com o passe, quanto com a progressão ao campo, também na parte defensiva. É um jogador muito completo, tá? E aí vai ter um ponto interessante. Se a gente olhou para o Victor Rocha, que tinha mais espaçado, o Davidson mais espaçado, né? Ao longo do campo todo, você tem aí um Roger Guedes, que a área de atuação que está aqui, presente, começa, pegando aqui a área de atuação, começa aí para o lado do campo, tá? Então, você tem aqui uma área de atuação mais centralizada, mais organizada para o lado do campo, lado esquerdo do campo do Corinthians, e também uma área onde você consegue entender um pouco mais o comportamento do Roger Guedes. Então, já não é mais esse jogador, é um jogador tão centralizado assim, que percorre muitas partes do campo, você pode ver que ele vai estar percorrendo, mas tem uma força muito grande aí no lado esquerdo, e também te oferta altos índices de finalização a gol, altos índices de conversão de chute para gol, ou seja, não é só a posição de campo que interfere diretamente na produção do gol, mas sim a forma como o jogador vai conseguir gerenciar essas ações para conseguir ações que sejam melhor ou mais propensas a sair o gol, tá? Então, novamente aí temos aí o desenho aí, como o Roger Guedes vai atuar. Em segundo colocado temos Eduardo Sacha virar 86, já aumenta bastante em relação ao último colocado, ao último apresentado, né, que foi o Roger Guedes. Temos aí menos finalizações, mas mais conversão, tá? E aí você acaba tendo um jogador que também participa muito bem, mas de novo jogador um pouco mais centralizado. Então, se você pegar essa linha aqui do gol, passando uma aqui, você tem as ações mais centralizadas localizadas aqui nesse corredor central, tá? Então, você tem aí uma localização mais centralizada dele, mas perceba que ele vai atuar próximos aos corredores algumas vezes, tá bom? Então, esse é o cenário que a gente acaba tendo para o Sacha também mais centralizado. Vamos ao Tiquinho e Soares, o Overall 100, lembrando que o Overall 100 é a melhor nota possível dentro do sistema, tá? Toda vez que tiver uma nota que é a mais alta, ela vira 100 e o restante vira referente a ela, tá? Temos jogador que principalmente converte mais ações de chute para gol. Esse é o grande segredo. Não é o jogador que mais finaliza, o Vitor Roque finaliza mais vezes certo ao gol do que ele, por exemplo. Mas ele converte mais vezes, ou seja, ele consegue construir ações convertendo mais vezes. E segundo o Sofa Score, você tem de novo um jogador que não necessariamente vai jogar centralizado. Então, você tem um jogador aqui com a faixa de redução muito grande nesse corredor, mas que vai sim estar presente na área. Então, você tem um jogador que vai chegar nesse último terço do campo com uma certa frequência, né? Cortar aqui o terço do campo para cá. Você vai ter um jogador que vai chegar muitas vezes nesse último terço do campo de forma mais centralizada, mas que por vezes, nesse terço intermediário, vai conseguir construir ações também buscando um pouco na lateral. Então, você tem uma produção de um movimento muito interessante que por vezes, para quem a gente imagina que vai jogar sempre centralizado, acaba confundindo os marcadores. O que isso quer dizer? Basicamente, tudo isso que a gente falou para resumir o vídeo todo. Quando a gente pensar no atacante, obviamente, a gente tem que pensar na questão da produção do gol, faz parte, é natural, a gente pensa sobre isso, mas, principalmente, a gente não ficar martelando a ideia de que a responsabilidade da conversão do gol seja só do centroavante. O que a gente precisa é que a equipe como um todo converta o gol. Então, lembra o que a gente falava das análises do City? Pô, depende muito do Hallam. É verdade. Dependia muito do Hallam. Mas, quem converte o gol em outros momentos serão outros jogadores. Quando só um converte, você fica mais vulnerável à estratégia de marcação das outras equipes. Então, qual é o grande ponto, por exemplo, do que a gente está falando aqui? Você tem o Roger Guedes, que faz um tipo de movimentação muito específica. Você tem o Tiquinho Soares, que faz outro tipo de movimentação muito específica. Você tem o jogador de uma movimentação um pouco mais tradicional, como é o caso ali do Davidson. e você tem outros jogadores que acabam percorrendo o campo todo, como é o caso do Vitor Roque. Em todos esses cenários, o importante é quanto eles entregam de conversão. Não necessariamente a movimentação que eles fazem. Porque essa movimentação é a movimentação que a equipe arranjou naquele momento para aumentar a sua chance de gol. Esse é o grande ponto. Não é única, não é padronizada, não é replicável. Basicamente, é o que os jogadores conseguem ter uma leitura adequada de jogo, adaptar as situações, e conseguir realizar ações de maior ganho para ele e para a equipe. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou, curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência com esse projeto e valeu. Até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.